O veículo blindado de combate CV-90 chegou ao Rio de Janeiro em uma pintura especial para o Brasil, e foi prontamente encaminhado ao Centro de Avaliações do Exército. O objetivo principal é realizar uma demonstração das suas capacidades de nível mundial, possibilitando que o EB avalie cada detalhe do veículo. O CV-90 é reconhecido como um veículo de combate com características de desempenho de excelência. Estando à frente em termos de tecnologia, a apresentação desse veículo ao Exército Brasileiro proporcionará uma oportunidade única para uma avaliação completa de suas capacidades. Essa avaliação abrange não apenas as suas especificações técnicas, mas também a forma como ele se adapta e atende às necessidades do Exército. A chegada do CV-90 ao Brasil reforça o compromisso da BAE em fornecer soluções de alta tecnologia para aplicações militares e civis em todo o mundo. Além disso, essa demonstração oferece ao EB a possibilidade de considerar futuras aquisições ou cooperações com a BAE, visando fortalecer ainda mais suas capacidades de defesa. O veículo pode ser equipado com uma variedade de sistemas de armas, dependendo dos requisitos do cliente. Isso pode incluir uma torre armada com um canhão automático, lançadores de mísseis anti-tanque, sistemas de mísseis superficie-air e outros equipamentos. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. A Pátria querida foi envolvida pelo inimigo Na paz ou na guerra, defende a terra contra o ferido Bom, vamos ao curso E aí